O preço do arroz, que já subiu oito vezes mais que o valor do salário mínimo, tem deixado muitas famílias preocupadas. Afinal, o alimento é um item fundamental na cesta básica do brasileiro. A exportação do alimento com real desvalorizado é um dos motivos que explica o crescimento no valor do produto que tem causado impacto no bolso do consumidor. Esse é um alimento que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Fonte de carboidrato responsável pelo fornecimento de energia para o organismo. Mas, nos últimos 12 meses, foi registrado o aumento de 39,8%. Assim, o produto pode deixar de ser consumido diariamente por muitas famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com dados do Abras, Associação Brasileira de Supermercado, o aumento do preço do arroz chega a ser quatro vezes superior ao índice de inflação. O arroz é um nutriente que tem vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do corpo. Dona Célia é dona de casa e conta que ele é importante para garantir uma alimentação saudável. Mas, com o aumento no preço, o consumo fica comprometido. Ninguém pode faltar sem o arroz, né? Porque, no jeito que está caro, a gente tem que fazer o máximo que pode com aquele pouquinho que a gente faz. Principalmente, eu faço uma xícara, né? Para seis pessoas, né? Aí, às vezes, até deixo até para outro dia, porque vai evitar de não fazer mais, né? Porque está muito caro o arroz. E aí, do jeito que a gente vai, a gente não aguenta não, meu filho. A dona de casa também lamentou o aumento no preço de outros alimentos. Porque as coisas estão muito caras. É tudo caro, não é só arroz. É muita coisa cara, né? Antes, era melhor o arroz, a gente comprava com mais facilidade. Às vezes, tinha gente que chegava e fazia aquela festa básica, por exemplo, na igreja, às vezes. Aí, às vezes, a gente ajudava na comunidade da igreja, uma ajuda de um arroz, de um feijão. E hoje, às vezes, a gente quer ajudar, mas não pode, meu filho. As coisas estão tudo caras. Com 30 reais, eu fazia uma compra. Hoje, não faço mais, não faço mais. Hoje, nem um quilo de carne mais, a gente não pode comprar por 30 reais. Aí, a gente, a gente já é pelana.